O projeto Carolinas, na verdade, ele é um sonho antigo. Eu tinha muita vontade de homenagear o legado das obras e da vida de Carolina Maria de Jesus, que foi a primeira escritora brasileira a se autodeclarar preta e favelada, e que falou de fome, falou de racismo, numa época que pouquíssimas pessoas falavam, e com muita coragem. Mas eu queria muito homenagear as outras Carolinas, as Carolinas reais, que estão aí nas favelas e periferias, ainda enfrentando os mesmos problemas que Carolina. Eu descobri minha gravidez quando estava com 20 anos. Quando eu descobri, eu já estava com 4 meses. Aí eu fiz acompanhamento pré-natal na UBS da Tapera, quando ainda existia. Aí fiz os exames direitinho. Foi a primeira vez que eu fiz o teste de HIV, foi através da gravidez, da gestação. Hoje em dia nós temos a população negra enfrentando problemas graves de saúde pública, por falta de acesso, por falta de oportunidade. Eu gosto muito de reforçar isso, porque nós somos maioria, as pessoas negras são maioria do nosso país, no Brasil. E elas estão nos piores índices de vulnerabilidade. Quando eu fui conversar com a Tamires, eu expliquei para ela o que estava acontecendo no meio da comunidade. Entre as meninas, são meninas novas, de 12, 14, 15 anos, que já tem a vida ativa, com doença sexualmente transmissível. Às vezes não sabe que é uma doença, acha que é uma coisa normal. Aprendi muito sobre a vida sexual, os métodos para a gente que é mulher, para mim que sou mãe. Aprendi muito doenças que eu não sabia que poderia, tipo assim, não tem, mas que poderia ter e não saber. Aprendi através do Carolinas. Pessoas que eram próximas de mim, estavam com doenças, caindo no cabelo, ficando careca. A mãe desesperada, sem saber o que fazer. E engravidou, perdeu o neném muito cedo, com seis meses. Depois teve outra gestação, perdeu de oito meses. Com essa doença, sem saber que estava com a doença. Então, teve mais menina também que perderam, filho também, nova, com já filho formado, com doença. No caso é sífilis, deu sífilis. E sem saber que aquilo ali era uma doença que poderia tirar a vida dela, a vida da criança. É muito grave ver meninas e mulheres que não sabem o que é a menstruação. Que nunca conversaram sobre isso. Que nunca foram ao ginecologista. Ou só vão ter acesso a partir do momento que elas engravidam. Então, era uma conversa que ela precisa existir para que a gente consiga reduzir esses índices que a gente tem. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.